Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo e nesse vídeo eu vim acompanhada dos meus sobrinhos o Felipe, a Laísa e a Heloísa. Vou deixar o Instagram de cada um deles passando aqui e segue lá, tá bom gente? No vídeo de hoje nós vamos fazer a tag do Eu Nunca, o Eu Nunca é aleatório que nós pegamos na internet Já adianta que é com o Guaraná que nós vamos fazer, tá bom? O tradicional é fazer com bebida alcoólica, mas temos menores de idade aqui, então não tem como, tá bom gente? Então vamos lá, eu vou lendo as perguntinhas aqui e nós vamos respondendo Funciona assim, se você já fez o que eu perguntar, você bebe um pouquinho da bebida Se não, você não bebe, tá bom? A graça dessa tag é você beber até ficar bêbado Mas a gente não vai ficar porque é Guaraná, né? Então vamos, preparados? Vamos lá então Eu Nunca fiquei obcecado e está o que era alguém nas redes sociais Quem nunca, né gente? Eu sempre Sempre Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu nunca Eu nunca desmaiei na rua Não, eu não Nossa Não, Felipe é desse Nunca peguei carona com estranhos Não, não Eu acho que eu não também Eu também não Eu nunca fui parado por policiais Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Eu nunca andei de cavalo Eu nunca quebrei um osso Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca quebrei um dente Eu já abri no guarda-chuva aqui na frente Eu já abri no guarda-chuva aqui na frente Eu já abri no guarda-chuva aqui na frente Não, também Eu nunca tive paralisia do sono Não sei o que é isso Acho que não Eu nunca fiquei preso no elevador Eu nunca Ah, acho que todo mundo já Eu nunca tentei cortar o meu próprio cabelo Sempre Tá você, né, Fê? Eu Eu nunca pintei o cabelo de alguma cor estranha recentemente Não é esse não, hein? É o anterior Nunca cantei num karaokê na frente de várias pessoas Nunca Eu nunca apareci na TV Nunca Eu nunca passei mal num parque de diversões Nunca Eu nunca corri da polícia Acabou o tempo Acabou, Fê? Meu acabou já Ops Então vamos pôr mais aqui pro Felipe Porque ele já bebeu tudo Trava, Vi, trava Depois você fala pra ele Não dá Eu não sei O Bico Como é que eu sou? Calma aí, você fica assim Assim ou? Não, é se for ler Ah, nossa, vamos pro, vai de novo, então Eu nunca pedi dinheiro no sinal Veja Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem Já Eu nunca levei um tapa no rosto Já Eu nunca dei um tapa no rosto de alguém Já Eu nunca participei de uma briga Já Eu nunca chorei no transporte público Acho que não Eu nunca passei mais de dois dias sem tomar banho Pode beber Pode beber Pode beber Bebe, Bebe Olha aqui Bebendo escondido Ai, gente Eu nunca olhei o celular de alguém sem que a pessoa soubesse Já Eu nunca fui demitido Já Já Eu nunca dormi na rua Eu não Não Gente Eu nunca consegui algo de graça dando em cima de alguém Não Não Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi Ah, provavelmente Eu nunca saí de uma festa ou bar sem pagar Eu não me lembro Eu nunca me gabei por algo que não fiz Eu nunca menti tanto sobre alguma coisa que acreditei que fosse verdade Mentiu tanto, mentiu tanto que começou a acreditar Será que eu fiz mesmo? Não Eu nunca sofri bullying na escola Muito Eu nunca segurei a mão da pessoa errada na rua já Vergonhoso, meu Deus Gente, é muito estranho Eu pensava que era o Cid, assim Lá em São Paulo eu fui no braço Criança, pegar a mão errada de criança Eu nunca fui expulso de uma festa Não Eu nunca postei algo enquanto estava bêbado e me arrependi Não Eu nunca fingi estar sóbrio na frente dos meus pais Eu nunca nadei pelado em uma praia ou cachoeira Não Eu nunca acordei e ainda estava bêbado Já Não É o quê? Eu nunca acordei e ainda estava bêbado Não Não Eu nunca comi comida que caiu no chão Não sei Eu nunca comi comida que alguém largou na área de alimentação do shopping Não Nunca beijei alguém que eu não conhecia Já O Cid, eu beijei o Cid sem conhecer Eu nunca dei um beijo triplo Já Eu nunca fiz topless na praia Eu esqueci Não, não Perdão de pulouro Eu esqueci Eu nunca fiquei com o irmão ou irmã de um amigo Eu nunca dormi no ônibus e perdi o meu ponto Não Eu nunca fiquei apaixonado por algum professor Já Bebê Eu nunca fui assaltado Eu nunca enviei ou recebi flores Já Já Eu nunca menti para os meus pais sobre onde estou indo Não Não Não, uma beira Essa que todo mundo já fez Eu nunca fiz xixi em uma piscina do lado dos meus amigos Não Eu nunca usei crocs Eu não Eu nunca rumitei na frente de outras pessoas Ah, já Eu nunca segui a pessoa errada na rua Eu não Eu nunca deixei meu celular cair na privada Já Não Eu não Eu nunca fui a uma festa sem ser chamado Não Não Nunca matei um animal de estimação por acidente Já Um peixe beta Ah, não Breeze Estou me vendo de um dia Ah De estimação Eu nunca beijei alguém famoso Não Eu nunca fiquei com gêmeos Não Eu nunca vomitei e tive que engolir Eu não Eu não Vomitei de boa Eu nunca gostei mais de um filme do que do seu livro Não Eu nem gostei do filme Eu nunca gostei do filme Não Eu sempre gosto mais do filme É, né Eu nunca entrei em casa pela janela Eu nunca ri tanto que fiz um pouco de xixi Já Nunca passei o número errado pra alguém Já Eu nunca menti pra alguém sobre qual era o meu nome Não Não E acabou Te gostaram? Gostamos Sim Sim Ficou alguma coisa pendente? Não Gente, então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar em curtir Se inscrever no meu canal E compartilhar com todos os seus amigos Tá bom? Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus Tchau Beijinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau